Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 5 de maio, agora na Espanha, 22 horas e 13 minutos, no Brasil 17, 13 da tarde, eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a gente está tentando superar, transpassar a aresta superior aqui, que é justamente esse patamar de 29 mil e pouco, 29, chegamos a fazer há poucas horas atrás 29.677, aquele topozinho do dia 26 de abril bateu 30.036, então a gente chegou muito próximo 29.677, se romper 30.036, aí vai partir para o topo aqui de 31 mil dólares de 14 de abril, que seria o nosso último pit stop em direção a 36 mil dólares, agora eu vou pular para o diário, vocês vejam que no diário a BTC está prestes a romper, já está rompendo, a gente criou aqui um corpo real aqui no diário que rompeu, está rompendo essa aresta superior, agora a nossa próxima parada é 31 mil dólares, vocês vejam que a BTC não tem força para cair, tem um, gente, é, eu andei pesquisando no YouTube, tem um monte de analista ainda acreditando que a BTC tem condições de voltar para 24, 24, 20 mil, tem gente falando ainda em 12 mil, isso é uma insanidade, vocês viram o resultado trimestral da Coinbase? A Coinbase registrou um lucro agora expressivo que fez as ações da Coinbase na Nasdaq dispararem 8%, vocês querem sinal melhor de fundo do que uma shitcoin igual a pepcoin explodir para 1.6 bilhões de dólares, isso é sinal claro de que está sobrando dinheiro para comprar shit coisa, então a BTC vai explodir para 36 mil dólares, quem ficou lá esperando 20, 16 ou 12, infelizmente perdeu o bonde da história, é, lógico que na minha leitura a BTC abaixo de 30 mil dólares é um regalo, eu acho que se ela transpassar, é, buscar aqui 31, transpassar, dificilmente a gente vai ver novamente a BTC abaixo de 30 mil dólares, vai ficar para os anais da história, por assim dizer, agora eu vou pular para o intraday, a BTC no intraday está um reloginho, hoje todos os sinais no coptrade e na sala de sinais fecharam no game, com lucro no bolso dos assinantes, o nosso indicador aqui, o Lianove Future, que prognostica a movimentação dos 50 candles subsequentes para o futuro, ou seja, antecipa a movimentação dos 50 candles nos 5 minutos para frente, para o futuro, funcionou como um verdadeiro reloginho, foi lucro no bolso dos assinantes, quem quiser ter acesso a esse indicador, é só assinar o Clube Ouro e repassar para os moderadores o nome de usuário na TradingView, que a gente repasse e disponibilize esse indicador, vale muito a pena. Na Ceara Fática, Shiba Inu Killer e Doge Killer talvez tenha surgido, eventualmente tenha surgido na figura da Pepcoin, é isso que está todo mundo reportando, se bem que o Shiba Token não é mais uma meme coin, foi ultra capitalizado como uma meme coin, mas passou a ser o token de governança de um grande projeto em blockchain, está criando um roll up, uma segunda camada de validação e dimensionamento para a rede Ethereum, está criando um metaverso, o Shiba S, a Doge ainda não tem uma utilidade declarada, mas como a gente sabe que o maior holder de Dogecoin é o Elon Musk, pode eventualmente ser a moeda de monetização do Twitter, nada disso está fora do espectro de possibilidades para a Dogecoin, mas o fato é que a Pepcoin está numa bizarrice, nesse momento o market cap da Pepcoin está em 1.29 bilhão de dólares, eu vou repetir, 1.29 bilhão de dólares, gente é uma bizarrice, com essa montanha de dinheiro é possível que eles criem alguma funcionalidade para essa Sheetcoin, até então uma Sheetcoin, e com mais de 3 milhões de public addresses operando, e a Binance destaca que os Ordinals da Bitcoin, porque agora a rede blockchain da BTC é capaz de emitir tokens fungíveis e NFTs, lembrando que essa atualização de Ordinals para a BTC não permite ainda rodar smart contracts, não existe uma Ethereum virtual machine linkada à rede Ordinals da BTC, mas o fato é que é um verdadeiro divisor de águas, um relatório da Binance aponta que os NFTs Ordinals já emitidos na rede BTC é um ponto de virada histórico, já que a rede basicamente era um P2P, um proof of work que só trabalhava com o token nativo, que é a própria BTC e que é o próprio gás da rede, agora existem uma infinidade de possibilidades para a BTC, até eventualmente no futuro uma BTC virtual machine, os tokens emitidos na rede BTC, os fungíveis, são identificados como BRC20, fazendo uma referência com os arquivites da rede Ethereum, e a Coinbase surpreende com resultados do primeiro trimestre, e as ações disparam 8%, o CEO da Coinbase Brian Armstrong chamou o trimestre de um verdadeiro ponto de virada, não existe sinal mais claro de fundo com o aquecimento das atividades das exchanges, e na seara geopolítica e finanças internacionais, o índice Dow Jones dispara 600 pontos após os dados de empregos do payroll virem fortes, o fato é que o mercado esperava 180 mil novos empregos e foram criados mais de 250 mil novos empregos, a BTC está surfando também esse rally, nesse momento uma Bitcoin cotada a 29.484, ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, o Wall Street começa a ficar preocupada com a possibilidade dos estados da administração federal norte-americana para promover um calote e entrar em default em poucos dias, analistas dizem que não existe precedente para o que está acontecendo, alguns analistas estão dizendo que os republicanos da Câmara Federal estão cozinhando os democratas da administração Joe Biden em banho-maria, por assim dizer, a capacidade do governo norte-americano de pagar os seus compromissos e cumprir todas as suas obrigações vai se esvaindo a cada dia e vai fluindo dia após dia, um boletim informativo relaciona como esse fluxo de caixa caiu para abaixo de 200 bi, gente o caixa do tesouro norte-americano tem menos de 200 bi, a Apple tem mais que isso talvez do caixa, gente, os Estados Unidos vão provavelmente entrar em default, os republicanos querem meio que definir as eleições agora nessa negociação sobre o teto da dívida, eles querem que a administração Biden cortem, que eles cortem na carne, que não haja mais nenhum investimento em nada, em infraestrutura social, em nada, eles querem definir as eleições nessa negociação do teto da dívida, alguns republicanos ouvidos e que não quiseram se identificar, porque isso já está sendo tratado até no Pentágono como uma ameaça à soberania norte-americana, muitos agora não querem nem se identificar, mas o fato é que isso virou uma questão política bizarra, alguns generais de 4 estrelas estão achando que eles estão brincando com a morte, sem dinheiro os Estados Unidos ficam à mercê de qualquer coisa, gente, se o caixa dos Estados Unidos não tem 200 bi, e a Pepcoin vale mais de 1 bi, é porque a coisa está feia, ou seja, a Pepcoin hoje chegou a valer 1.6 bi, cento e poucas Pepcoins em termos de market cap já solucionaria o que tem de caixa hoje, de dinheiro disponível para a administração Biden, para tudo, até para colocar um submarino nuclear abaixo da calota polar do Ártico, do Polo Norte, até tentar evitar um ataque terrorista, é só o que eles têm, 200 continhos, 200 Pepcoins já resolveria o problema do Tesouro Norte-Americano, enfim, gente, agora uma reportagem bomba aqui na Zero Red, dizendo que o Jeremy Powell está redondamente enganado sobre a solidez do setor bancário norte-americano, e que vai haver uma quebradeira sem precedentes, esse jornalista dá conta de que é só fazer uma conta simples, a maioria dos bancos de médio e pequeno porte nos Estados Unidos, eles tinham 90% dos seus recursos alocados em títulos e treasures de longo prazo, de no mínimo 8 anos para vencer, então quem tem um treasure antes do rally de aumento da taxa básica, quem tinha um treasure com 0.25 ou 0.5 ou 0.75, e está com o dinheiro preso até 2034, com uma inflação de 8% ao ano, quando chega lá, 80% do dinheiro já foi perdido pelo simples transcurso do tempo e da inflação, só que o que acontece é que quando há um pedido de saque grande hoje, eles têm que vender esses treasures com um spread de desconto de mais de 90%, segundo esse jornalista, vem por aí a maior rodada de salvamento bancário da história, que vai deixar a crise do subprime com uma espécie de saudade nostálgica, porque 8 trilhões não vai dar nem para arrancada, gente, se isso acontecer, a BTC passa de 100 mil dólares fácil, a administração federal americana não tem dinheiro, 200 pepcoins já resolveriam o problema do caixa norte-americano, ou seja, eles têm menos de 200 bilhões de dólares para gastar até a próxima semana talvez, e aí entra em defor nesse cenário bizarro, em que deve vir ou libera geral, deixando a administração Biden gastar à vontade e há de eterno, como alguns democratas querem que a Suprema Corte diga que teto da dívida é inconstitucional, ou eles vão iniciar aí uma negociação para elevar o teto da dívida para um patamar há de infinito, vamos ver se os republicanos vão ceder, se a Suprema Corte entrar na história, aí vai ficar bom para a BTC, porque normalmente quando o judiciário entra na história é para autorizar um gasto há de infinito, ou pelo menos sem prazo definido, ou limite definido, em qualquer cenário, qualquer que seja ele, a BTC está caminhando resiliente em direção a 36 mil dólares, tá bom pessoal? A administração federal norte-americana sem dinheiro, e nesse cenário apocalíptico, a BTC não para de subir, e é isso que vai levar ela para esse nosso próximo target de 36 mil dólares, que vai ser a nossa onda 3 no diário, tá bom pessoal? Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC, fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço!